Vai, vamos aí? Vamos sempre. Aí. Você já conhece esse menino aqui? Tô conhecendo os dotes humorísticos agora. É, mas tamo junto. Tamo. Tamo mesmo, hein? Ele faz humor na internet. Tá fazendo aí? Ele faz humor. É que ele assistiu o curso do Chico, né? Que ele tem um curso online de humor. Então, vem cá, vem cá, vem cá. A gente tá naquela parte que a gente finge que é em off e já tá gravando. Não, tranquilo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Começando o Fred mais 10. Hoje reunimos grandissíssimos filhos da puta com o Ed Gama. Muito obrigado, minha mãe, meu Deus. É um baita de um filho da puta. Muito mesmo. Eu sou muito fã pra caralho e eu acho que ele fofinho demais é muito foda. É óbvio que se você fala Ed Gama desimpedido, você lembra o quê? Joga mal pra caralho, jogo roubado, esse caralho. Obviamente na sequência vem o quê? Pica-pau e Paulinho, ele mesmo. Dá um aplauso só que eu conservo raiva do Paulinho daquele dia. Mostra aí o trecho do Paulinho. Será um joguinho do Quem Sou Eu? Amigo do Mickey que tem bico. Pica-pau. Não! O bichinho é amigo da Lilo. Danilo? Lilo! 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 Pica-pau que você assistia. Olha esses caras mais velhos ali, rolou um collab. Aí depois ele falou amigo da Lilo, que era o Stitch. Aí ele falou Danilo? Não, ele falou amigo Danilo. Você reprocura um psicólogo, alguma coisa pra saber? Eu fiquei traumatizado, né? E temos o nosso elenco maravilhoso, os componentes. Não tinha Malhação Nova Geração, eu tenho agora os Trapalhões Nova Geração. Se bem que os Trapalhões, tipo, o pessoal que assistiu o YouTube nem sabe mais. Se bem que o Didi virou Instagrammer. Virou. Então seríamos o quê? Qual turminha de quatro pessoas, assim, que, pô, não tão longínqua? Quarteto fantástico. Mas do humor, assim, seria mais legal, né? Mas é que eu tenho poderes também. Ele é tipo o The Flash, é que ele é bom no corre, entendeu? Gol em cobertura. Parece foto do perfil de Uber. É. O cara tira de dentro do carro, assim. O cara não tem a capacidade de fazer isso aqui, ó. Eu tenho a sensação que ele tira, mano, entre um passageiro e outro, assim. É muito rapidão, tá ligado? Ele tem que falar, mano, preciso tirar antes que alguém aceite outra corrida, assim. Plá! E já, mano, já sai. Sai todos os caras, assim, ó, com a versão Bloodjobs. O meu pai faz isso também. Tô num lugar muito legal, ó. Vou mandar uma foto, aí manda uma selfie. Só a cara dele inchada e só um pedacinho do café. Porra, não vi nada, cara. Vai! Mano? O maluco, ele conseguiu jogar... Não, não é possível, mano. Ele conseguiu jogar por cima do outro prédio. Ah, mas ele tá com a camiseta de futebol americano. Não, mas como ele dá esse chute, bicho? É, mas o Paulinho tem um ponto muito importante. Ele tá com a camiseta do Dallas Cowboys. E aí, ele achou que era, né, um field goal. Não sei, né, se ele se inspirou em algum kicker. Aí foi lá... Ele chutou dali pra aqui. E foi no céu a bola. É, de você que tem propriedade. Você que é um matador nato. Eu acho que essa bola é aquelas bolas de supermercado, dentro de leite. Ela voa. Você dá um peteleco, a bola voa. Porque não é possível, meu irmão. Mas não, mano. Pra essa bola chegar a passar do outro prédio... Fora que, mano, que festa que é essa? Era um chá... Mano, era um chá revelação. Acho que o cara era o responsável, sabe? Tem gente que faz de uma forma criativa. O maluco, sei lá, tinha que aceitar no travessão. Ia sair azul, ia sair rosa. Ia sair rosa. O maluco chutou a bola pra fora até hoje. Ninguém sabe qual é o sexo da criança. A criança nasceu, se chama Jota. Só uma primeira letra. Aí pode chamar de Jota ou de Jane. Ou de Jane. Mas, mano, eu tenho dúvida no chá revelação. Quem que é a pessoa que sabe? Escolhe uma pessoa. Tipo, a minha irmã, ela fez chá revelação. No dia da ultrassão foi ela e a minha esposa. Daí o médico fala... Tipo, falou pra Tati, não falou pra ela, entendeu? Ah, entendi. Daí a única que sabia era a Tati. Então ela que preparou toda a festa. Daí tipo, o que ela fez foi dentro do bolo. Daí quando cortou o bolo tava... Tava criança. Tava uma criança. Mas tipo, tava cor, né? O que fez da ultrassão já pariu. O que vocês estavam cochichando aí, seus filhos da puta? É, o que o Paulinho falou na hora da ultrassão... É um ultrassom com contração. É um bebê 4x4. Vamos jogar com o VAR e com a pito na mão. É pra ser tipo... Vamos jogar com o VAR e a pito na mão. E aí o resto é com o Brasil. Porque esse aqui é o nosso querido Nestor. Mano, o Nestor, inclusive, é o árbitro com mais aparições no Fred Mais Dance. Mano, ele tá virando uma estrela. Não é preciso a gente trazer o Nestor pestando aqui um dia, ele não vai entender nada. Mano, não vai entender nada e ele é forte também. Mano, ele é muito forte. Mas anda rolando uma onda de árbitro no crossfit, né? Tem. E de padre também. Padre? É, o padre Fábio de Mello. Ele faz crossfit? Faz. Não me pergunte como eu sei, mas ele faz. Cruz em inglês é o quê? Crossfit. Tô brincando. Cruz em inglês é cross? É cross, é cross. Por isso. Tem a ver, será? Tem a ver. Tem padre que tá tentando voar aí, tipo o padre Marcelo Rossi. Por que que não pode tá fazendo crossfit? Esse que era o baloeiro, cara. Esse aí conseguiu. Tem o nosso Nestor pestando, ó lá, ó. Deu um merda que tava ali do lado. Mano, tá pilhadaço, viado. Ó lá. Caraca, ele tá vibrando com o Flamengo, tio. Mano, isso é muito louco. Por que isso viralizou? Saiu nos Whatsapps aí, isso aí. Foi nas oitavas de final, no jogo de volta contra o Emelec. Aí tá o nosso querido Nestor pestando. Sempre falo dele nesse momento de soneca. E parece muito, mano. Porque é óbvio que esse vídeo foi cortado na maldade pra caralho, né? Porque tipo, ele tá entre as duas equipes, mas parece muito que ele tá motivando os jogadores do Flamengo. Que já tem essa brincadeira que o Flamengo é ajudado e tudo mais. Foi bem nas informações, Bira? Foi ótimo. Eu não acrescentaria nada. Até porque você nem tinha tanto tudo que ele falou, né? Cês me conhecem bem. Muito obrigado. Ele é tipo um casa grande daqui, né? Gostei muito. É verdade, Ed. Aqui nós temos um jogo que chama Game Casão. E a gente vai te apresentar depois dessa posição aqui. Beleza. Mas qual que é a fita, né mano? Porque tipo, os juízes assim... Nunca foi juiz, nunca participei disso, do aquecimento dos caras nem nada. Mas só que, mano, tem uma preleçãozinha deles, né? Eles se reúnem ali. O cara tava pilhado demais. Será que não é ruim isso? O cara entrar muito pilhado? Cara, depende. Eu acho que pra um jogo de Libertadores, que o Coru come, eu acho que o Pestana tem que tá nessa posição mesmo. De gritar, incentivar, não ter medo de nada. Então, você que é um cara que tem um pouco mais de energia, um cara muito exaltado. Sim. Suponhamos que, né? Toda a equipe aqui, Bandeiras, o quarto árbitro, a equipe do VAR, somos nós. Qual seria a sua preeleção pra gente? Então, mano, vamos reunir, vamos reunir. Levanta aí, levanta aí. Levanta aí, levanta aí. Levanta aí. Vai, Beira. Capricho. Turminha boa, a parada é o seguinte, eu quero força de vontade. Ninguém com medo, ninguém vai regar pra Zé Ruela aí com a camisa 10, hein? Não que o Diego seja o Zé Ruela. Diego não jogou, Diego não jogou. Ah, eu quero ver sangue nos olhos. Cartão vermelho, se for pra cartão vermelho. Cartão amarelo, se for pra cartão amarelo. Ninguém vai chamar a porra do VARB. E a mãe de ninguém é puta! É isso aí! Ed, você já fez piada em inglês? Já. Conta aí pra nós. Pra gente fingir que sabe inglês e dar risada. Eu gostaria de fazer trocadilho em inglês. O pessoal que assiste do TC sabe que eu faço trocadilho. A gente fazia aquelas bestredas, toque toque, que nem tem lá na época. Ruiz, Merry, Merry Who, Merry Christmas, essas coisinhas, essa besteira aí. Nem tem graça se o editor puder até tirar do vídeo. Vai, pinga nini. Thiago Galhardo, confere. Tô salvando o Ceará. Tô aqui pensando aqui. No Vasco não recebi dinheiro de jeito nenhum. E aqui recebe antecipado. E aqui no Ceará recebe antecipado. É um time realmente que chega junto, né, Thiago? Aí fica empolgado. Quem é que não fica empolgado? Eu me empolgo demais, né? Quando é dia 30... Aqui eu passei uma coisa que eu nunca tinha passado no futebol. Achei até engraçado. Quando o salário cai, todo mundo no grupo hoje, por teu WhatsApp, grupo, ou então na época que não tinha ainda esses grupos, chegava e comentava, né, pingou. Hoje no WhatsApp, nego, manda o pingo, manda chuva, né? Quando fica muito tempo sem receber, eu passei por isso, nego, manda chuva quando caiu, né? E aí, no meu primeiro mês aqui, o salário caiu, eu não sabia. Entrei na conta pra fazer uma transferência e vi que tinha caído, beleza. Falei, vou chegar no clube lá e ficar calado, vai que só eu recebi, né? Aí cheguei aqui, ninguém comentando nada. Eu perguntei ao Roger, falei, Roger, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Eu recebi, você recebeu? Não, Thiago, aqui até dia 30, pode fechar o olho que cai. Eu falei, mas ninguém fala nada no grupo, ninguém comenta. Não, Thiago, porque é normal isso aqui. Eu falei, tá bom. Então agora eu já fico bem tranquilo, eu me empolgo mais ainda, quando eu chegar no dia 30. Aí vira um mês, a gente vira um mês muito mais empolgado. Muito obrigado, pessoal, um abraço. Mano, uma das respostas mais da hora de jogador que eu já ouvi na vida em coletiva. Primeiro, parabéns pro nosso querido repórter, que, mano, que de um jeito descontraído... Como é que é o nome do repórter mesmo, Bílian? É de gama. Fui eu. Apareceu você. Ô, Thiago Galhado, você aí, recebeu esse negócio, o salário pingou aí. Eu vi motivado, o salário, sei lá, chega antes, vai tomar uma vaca, vai chegar, o que é que tu acha? Bira, zero o nome do repórter. É, foi mal, devia essa, pra você e pro Brasil. Principalmente pra ele. E pro repórter que fez uma ótima pergunta. Mas eu vou defender o Bira aqui o seguinte, eu sou nordestino e eu sou dessa parte do Nordeste, do Sertão. Todas as pessoas que nascem no Sertão do Nordeste têm o mesmo tipo, o mesmo estilo de voz. Que é, lembra a voz de um muçã, percebeu? Sabe o muçã da rádio? Qualquer um, você vai pedir informação no meio da rua lá no Nordeste. Você fala pro cara, amigo, como é que eu faço pra chegar num posto de gasolina? Ele fala, rapaz, pra chegar num posto de gasolina? Eu deixo isso aí, mas não sei se eu digo, não sei se eu digo. Tem que fazer diga, 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 diga. Então, parabéns pro repórter. E parabéns pra caralho pro Thiago Galhardo, mano, que vive boa fase no Ceará, tá metendo gol e tudo mais. Um dos líderes, ídolo da torcida, nosso querido Vozão. E, mano, ele falou numa sinceridade, porque, tipo, a gente acha que, mano, que jogador futebol é tudo rico, que ganha dinheiro pra caralho, que é carro e mulher, não sei o quê. É óbvio que tem, mas só que, mano, é, sei lá, 1% dos jogadores profissionais do mundo, porque todo mundo, mano, vive num perrengue da porra. O cara, tipo, fica feliz igual nós, mano, quando cai o salário na conta. Porque o maluco deve ter conta pra cacete pra pagar. E ele falou uma série de bastidores ali, mano, que eu não esperava, velho, não imaginava, mano. Na sétima posição, posição da minhoquinha, temos Falcão Avelar. Não, pera, esse cara morreu, viado? Não, o quê? Você acha que ia botar um defunto na capa? Não, porque tem um cara deitado, com algodão. E aí, mano, Avelar, entendeu? Tipo, velório, Avelar. Eu achei que era um trocadilho, não é? Não, mas é um trocadilho. Mas tão mais inocente. Você jura? Tão mais fofo. Puro, puro, puro. De tudo. Natureza, eu diria. Vocês tão bonitinhos, essas estrelas. Eu adoro, eu adoro. Eu achei que nunca era fazer parte de uma banda. Os Bobo Brothers. O BBB. Blackstreet bostas. Isso é legal, também. Blackstreet bostas. Vai, Falcão Avelar, vamos ver qual é que é a fita. Falcão, Falcão. Falcão. Cabeu, puxinha, né? Velha minha, a funda toda, ele bateu todo o mar. Bom, vou explicar, né? Eu não entendi nada. Pera, Paulinho, explica pra gente. Não, provavelmente ele deve ter feito dois procedimentos médicos, né? Endoscopia, por isso que ele deve estar meio sedado, né? E o outro é um que vai pelo nariz, eu esqueci o nome. Mariotropics. Tipo isso. E fizeram dois em um e ele tá retardado aí, tipo, gritando o que a galera chama ele aí. Mas ele tá falando o que ali? Falcão, Falcão. Mas quem Falcão? Deve ser, né? I'm dog, dog, no. Bom, nós queríamos mostrar os dotes linguísticos do Paulinho e foi no finalzinho, mas conseguimos. Conseguimos. I'm dog, dog, no. Eu, cachorro, cachorro, cachorro. É, Falcão bipolar. Eu, cachorro, cachorro, não. Eu falei não. Eu, não. A sua pronúncia é mais britânica, né? Vai, Bira, explica pra gente o que que pegou. Nosso querido protagonista do vídeo, ele passou por um procedimento cirúrgico mesmo. Ele é um torcedor do Galatasaray. O irmão dele tá falando com ele e ele só responde Falcão, porque ele quer que o Falcão seja contratado pelo Galatasaray. E aí ele fala, mas a transferência é muito cara. Aí ele fala, tudo bem, a gente dá todas as avelãs do nosso jardim pra ele. Como é que é o nome dele? Falcão. Não. Do Lucas Lucco aqui, não faz Lucas Lucco? Eu diria Lucas Lucco o nome dele. É Lucas Lurk, da Turquia. É Lucas Lurk. Lurk. Meu Deus, quanta atrocidade. Mas, pelo menos, né, mostramos aqui um torcedor fanático, que mesmo o cara doidaço, né, ele fica pensando no time dele e ainda é fofinho, porque ele quer doar as avelãs. E é uma boa cantada até pra você dar numa pessoa. Por você eu daria todas as avelãs do meu jardim. Não é bonito isso? É bonito. Bom, vamos pra próxima. Vamos de Gamecasão? Gamecasão. É de gama explicar o jogo. Muito simples. É só você incorporar a sua melhor imitação, que no nosso caso é ruim, do Casagrande e falar o nome de uma celebridade, com o objetivo da outra pessoa rir. Quem rir primeiro perde. E ela tem a respirada, que é o essencial. Respirada é livre. Vocês vão fazer um monchete. Exatamente. Pode começar. Começa você. Juliana de Doni. É. É. Regis, Regis. É. Puta, vai ser difícil. Mauro Naves. Bernardinho, técnico do vôlei. Bruninho, filho do Bernardinho, técnico do vôlei. Bernardinho, técnico do vôlei, mas quando estava a chumeração, ele só foi menina. Ei, o Valdo Meirelles. Você e o Paulinho vamos jogar o Gamecasão. Eu adoro games contra o Paulinho. Está lendo o Castiguinho? Vamos. Celinho, né? Celinho. 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 De novo? Ah, Celinho. Não, não vou. Já está com medo. De de no cu, então. De de no cu. De novo. De de no cu. De de no cu. Já estou seis meses sem me dar essa porra. Vai, senta aí. Não, não vou. Putarinho. Pode começar. É. Leonardo DiCaprio. É. Leonardo, irmão do Leandro. É. Zezé de Camargo. É. Camarguinho. Irmão do Zezé de Camargo. É. Faustinho. É. Guguzinho. É. Dinho. É. Dinho do Mamão nas assassinas. O Mamão nas... Dinho de onde? O Mamão nas assassinas. É. Oh, meu Deus. É. Hum. É. Supla. É. Marta Relaxigosa. É. Datena. Ah, tá. Esse é o Marcelo Rezende. É. Marcelo Rezende. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Caralho, tô muito burro pra mim. Caralho. Não é possível. Não é possível. Dá pra ele, ele corta pra mim. Caralho, bicho. Eu queria falar o Rezende, mas esqueci o nome do Rezende. Não me ajudou, caralho. Inclusive, um abraço pra ele, né? Gostou do Game Casual? Caralho, muito, velho. Mais engraçado que o OTC. E quem perdeu? Selinho. Então você dá o selinho em mim. Não. Se eu tivesse perdido, você ia levar o selinho. É verdade. É verdade. Vai rolar. Fica pra próxima. Porra. Que bota ruim, né, viado? Muito ruim tomar bota, né, mano? Muito. Pô, tô me sentindo malzão. Só não sei, rapidão. Não. Ah, pode até que parar com essas coisas, mano. Não, não. Sem selinho. Decepcionado. Não, tem, tem... Até pronto, eu acho que vai convencer. Não, nem fudendo. Próxima position. Moleque, o Runem já não é dos bagulho mais bonitão, assim, tipo, meu tipo. Mas essa foto vocês capricharam, hein, mano? Eu procurei uma que ele tava com a carinha afundada mesmo. Como assim com a carinha afundada? Você vai não ver? Tipo, rola uma bolsa nos olhos, o olhinho fundo, o nariz que parece que também tá indo pra dentro. E a orelha tá aberta. E a orelha aberta. Pô, vocês colocaram a autoestima dele, ó. Lá em cima. Porra. Vai, nem bom, nem Runei. Desafio do Dred. Toma. Então, mano, sabe que campo é esse? Acho que a primeira flor da cup foi lá, mano. Eu joguei nesse campo aí. Mas, óbvio, que eu não cheguei nem perto de fazer isso que o Runei fez. Olha a pancada que o Runei tem ele e dele e dele. É tipo, mano, um desafiozão que rolou. Tá no Instagram da MLS, inclusive. Que é muito legal esse desafio. Era MLS versus Orlando City e versus o Atlético de Madrid. Que tava o João... João... Félix. João Félix. E, mano, e o Nani tá no Orlando City, velho. Eu não sabia. Tá, eu sabia. Por que que ele não contou, mano? É. Ué. Porra, velho. Porque nunca havia oportunidade aqui de contar. Não é menina, não. Às vezes o Nani queria manter em segredo. Exato. A gente vai furar o anonimato do garoto. Anonimato. Anonimato. Exatamente. Ultração. Momonas. Agora é o Celinho, velho. Celinho, Celinho. Celinho, Celinho. Não, não. Só que vocês... Não precisa encostar, Paulinho. Que isso? Não, não. Não, não. Eu faço tudo. Eu faço tudo. Não é pele, Paulinho. É um pedaço de pele. Beijo é meu pau. É um pedaço de pele. Golou. O Paulo quer que eu beijar o Celinho do garoto dele. Chuta que um parê. Cata de brincadeira. O que é isso, mano? Testando, eu tava dormindo, eu acordou. O cara deu ali no meio. Nossa, é, velho. Conseguimos fingir bem que o chute do Roney foi legal, mas tava no ângulo meio bosta e a gente pode seguir o programa, né? Sim. Mas eu tenho uma deixa pra você falar um negócio. A bola do Roney foi muito rápida. Apareceu um relâmpago marquinho. Relâmpago marquinho. Dá seu recado, moleque. É que assim, o Chico contou uma história. Como é que era a história, Chico? A história é que tem dois amigos meus, são irmãos, tá assistindo TV. Aí um falou assim, ó, vou no banheiro, vou cagar. Ele foi, cagou e voltou muito rápido. E quando ele entrou dentro da sala de novo, o irmão dele que tinha ficado na sala falou, relâmpago marquinho. E eu contei isso pro Fred, o Fred achou muito engraçado. E a gente passou toda sexta-feira no evento de acelerado, falando, ó, relâmpago marquinho. Por isso que você estava falando essa pôr aí. Qualquer pão que passou pra falar, relâmpago marquinho. Aí saí do Velocitá, do autódromo que tem em Mogi. Guaçu. Guaçu. E fui pra Campinas encontrar os meus amigos. Meus amigos jogam no Guarani, Lucas Crespi e o Felipe. E eles me apresentaram o Marquinhos. Marquinhos. Pra quê? Cheguei o Marquinhos, eu falei, nossa, o seu relâmpago marquinho. Aí os caras caem na risada, bizarramente. E, mano, e o Marquinhos é rapidão. Então, mano, é um grandissíssimo apelido pra um jogador de futebol, que é o relâmpago marquinhos. Inclusive, tem até um trecho de um vídeo aí, Chico. Tem um trecho, eu vou colocar aqui. Chico, você não tá ligado com quem eu tô. Relâmpago marquinhos. Ah, Chico. Então, manda um abraço pra ele, Marquinhos. Ô, Chico, um grande abraço pra você. Que Deus te abençoe e fica na paz, tá? É isso, irmão. Relâmpago marquinhos. Tamo junto, tamo junto, é nóis. Então, torcedor bulgrino, sei que a situação não anda tão da hora assim, mas, pô, vamos começar a chamar o Marquinhos de relâmpago marquinhos. Não só isso. O Instagram do Marquinhos é esse aqui. Todo mundo comenta lá em todas as fotos, manda direct, invade relâmpago marquinhos, manda foto de carro pra ele, emoji de carro, o que você quiser. Não só você, torcedor bulgrino. Olha, o desimpedido está carente de ídolos do futebol atual. Isso é denúncia. E é uma denúncia, porque quando esse canal começou, a gente tinha Lins, Paulo Baier. Então, eu, em nome aí de todo o canal, peço para o novo ídolo do futebol brasileiro ser relâmpago marquinhos. E digo mais, fez gol, é cacchau. É isso? Cacchau. Fez gol, vai na câmera, cacchau. É, velho? Cacchau. Ou faz em italiano, que é. Isso aí, tá meio que ruim, tuta special. Tuta special. Mais um negócio também, mais um pedido aí também. Eu vou pedir tudo, porque eu quero que pegue no Brasil inteiro. Você aí, garoto, pode ser torcedor do Guarani ou de onde você quiser, se quiser mandar na hashtag relâmpago marquinhos no Twitter a sua música, que a torcida do Guarani também pode adaptar, a gente vai passar aqui. É verdade, um grito de torcida para o estádio entoar. Tipo, oh, oh, relâmpago marquinhos. Boa, muito boa. Boa. Vamos para... Alguém peidou? Eu acho que faz parte da música. É o relâmpago. É o trovão. Tá ruim, mas tá bom. Adan Dine. Queria dizer que isso daí também é uma denúncia de como é difícil achar nomes de jogadores bizarros dos vídeos que a gente faz. E eu pensei que nada mais simbólico do que caracterizar essa grande silhueta de ser humano é o Adan Dine. Ah, entendi. Você tá querendo valorizar o seu trabalho. É. Fechou. Tipo, eu achei esse cara. Vamos ver. Enfiada de bola. Tá porra! Nossa, pausa. Realmente, que trabalho jornalístico, né? Foi só prestar atenção no que o narrador falou e aí você descobriu. Volta ali. Gol by Adan Dine. Você viu que eu falei Adan Dine, né? É. Puta, velho. Eu jamais teria pego. Realmente, Bira. Olha, o seu trabalho... Mano, palmas pra ele. Por favor. Isso é um trabalho de busca. Isso é um trabalho minucioso. Ed, não é pra qualquer um. Não, refinadíssimo. Tá de parabéns. Obrigado, Ed. Entendeu o que esse maluco tá falando. Não, é o I, Chris, que tá narrando. Adan Dine. Ele fala que nem a professora do Snoop, do Charlie Brown, bicho. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Muito bom. Olha lá, enfiada de bola. Eu achei que primeiro que era um jogo de criança aqui, por esse ângulo. Uma matada no queixo, maluco. Mano, é aquela na beissa. É aquela que você, depois, tipo, quando ninguém tiver o lento, vai fazer assim, ó. Saiu um sanguinho. É aquela, mano, que você vai fazer assim, ó. Você passa uma semana com afta. É, chato pra caralho. Uma das três coisas ele fez. Ou foi olhar no espelho, ou ele fez assim, ó. Fica um aprendizado muito bonito aí que, às vezes, a bola bate no queixo e não é o final. Na quarta posição, temos... Pô, fechou. Percuchão? O Wanderlei, ele sempre tem... A mesma cara de tiozinho desde 98, mano. Verdade. Ele não tá, tipo, mano, com cara de tio mesmo, tá ligado? Não tá com os cabelos brancos, não tá com a cara caidaça, assim. Eu acho que ele faz os tratamentos mesmo, mano. Eu acho que ele pinta o cabelo. Bilinho. Tá bom. Vai. Ele tá jogando com mil graus, viado. Caralho, tá tudo errado nesse vídeo. Comente sobre... Tão tudo errado nesse vídeo. Os caras tocando Cidade Negra, no samba, com Wanderlei Luxemburgo, no bumbo. Luxemburgo. O Luxemburgo. E ele com a camisetinha polo que acabou de sair do banco. E o que me parece ali é o repórter da Globo tocando uma bateria. E é mesmo. Nossa, mais aleatório ainda, hein? Realmente, essa camiseta do Wanderlei já teve alguma. Ih, esse cara de tio. Teve uma época que todo mundo teve uma dessa. Nossa, né, velho? Todo mundo. Foi febre isso aí. Mano, tem umas modas muito nada a ver, né, Vian? Na praça de alimentação do shopping, mano? Caralho, isso é na praça de alimentação. Caralho. Não para. Ver um cara dar um passe no Luxemburgo na praça de alimentação tocando Cidade Negra em samba. Com o repórter da Globo. Na bateria. Maluco, não vale nada sentido nesse vídeo. Caralho. Ai, minha mão, caralho. Louco. Foi, caralho. Me enfiando no meu cu. Não tá me enfiando no teu cu. Tava apoiado aqui, mano. Ai, que frio da... Eu queria aproveitar, deixa eu ver, Paulinha. Sai, caralho. Para, mano. Chicão. Oi, moleque. Fala aí. A gente tá falando de pagode, banda ao vivo. Você que já teve essa experiência. Eu já tive banda. Banda, exatamente. Não, Luiz, já viu a banda do Chico? Eu fui coelho pra força, aquela força. Vem aqui, por favor, rapidinho. Você tá vendo aí na sua tela o Chico tocando de sunga em Porto. Palmas para a Ana Luiz, que está aqui, nossa produtora. Você teve a oportunidade de ver o Chico tocando o pagode de sunga? É isso. Eu queria um relato sobre essa época. Gostou. A gente foi pra Porto, seguro, juntos. Na viagem de formatura e ele passou sete dias, giro por Deus, não é brincadeira. Ele passou sete dias com a mesma sunga, sem tirar. Na balada, da noite ele estava de sunga, durante o dia ele estava de sunga, nos passeios ele estava de sunga, sempre de sunga. Com micose, com tudo. Ele tem micose? Mas micose a gente sabe. Fungo. Porque não dava tempo, de tomar banho. Viagem de formatura, foda, mano. O molecada aí de 17 anos que está indo agora pra Porto, sabe, mano. Tá aí um bagulho que eu não tinha na vida, passou, acho que eu perdi isso. Nunca foi pra Porto. Eu fui fazer tomografia em Porto Seguro, pra você ter ideia. Como assim, mano? Fui bater a cabeça, desmaiei, mano. E foi fazer tomografia bebaço. De sunga. Eu vou contar se isso aí, eu vou abrir agora, depois meia do Henrique agora. Contos de formas. Contos de formas. Teve o show do Catra, a loucata, saudoso Catra. Tomei um puta porra e aí fui dormir em 6 horas da manhã, só que tipo 9 horas da manhã já tinha um churrasco com pagode. Aí já comecei a tomar uma no churrasco com pagode. Aí acabou o churrasco com pagode, fui pra piscina e aí, mano, o escão. Já meti o escão. Cowboy. Aí até o show do chiclete com banana. Mano, eu já saí assim, ó, do hotel, juro por Deus. Boneco. Cheguei lá, velho, tem uma bebida em Porto Seguro que chama 10 segundos. São 3 copinhos. Copo de tequila, um copo de licor, de menta e vodka. Você tem 10 segundos pra tomar o chá. E aí eles vão virando tudo, vocês tem que, mano, tá uma bomba. Comecei a tomar, eu tomei 8. Eu entrei de Crocs e sunga lá dentro. Quando um amigo meu encontrou e, mano, falou, e aí, mano? E fez assim, ó, juro, nessa força. Tropecei no Crocs, caí pra trás e bati a cabeça. Pum! Desmaiei. Eu fiquei desacordado 10 minutos. Imagina, uma baleia de sunga e Crocs caída. Mano, depois de uns 10 minutos, a Catarina, amiga minha, tava abraçada assim em cima de mim, chorando. Eu acordei assim. Que porra é essa? Ela, meu Deus, você não morreu, você não tava respirando. Eu falei, não, pô, tá bem. Aí os caras falaram, não, já chega. Você vai pro hotel. As micaretas, ele não podia entrar só de sunga, você tinha que usar uma badai, a minha de abadai sunga. Carai, era só a tanguinha. Você tá zoando, mas você já aproveitou muito, né, filho? Eeeeee! Aqui é assim, pô. Hoje em dia, o que fica entre a gente é o respeito e o carinho. Bom, muito obrigado, Ana Luísa, por sua participação, por reviver esse ponto incrível. Na terceira posição temos No Apagar das Luzes, bicho. Você faz isso melhor que eu, então? No Apagar das Luzes, quem vem aí é a posição número 3. Pô, comenta como se fosse vídeo cacetado. Não, vai. Olha aí o pentelho. Porra, tá parecendo ali uma libélula. Que porra é essa aí? A borboleta suicida. Vai lá. Olha aí a bifurra, meu. Os caras não pagaram a conta aí, meu, olha aí. Levanta pra cá aqui, o Renatão. Eita, olha aí. Dona de casa que tá com o maridão no sofá aí. O maridão com aquela tanga, parece a tanga do Chico. Porra, passou uma semana em Porto Seguro. Você tá em dúvida se o bacalhau da vizinha tá fedendo ou se a sunga do seu marido. Às 7h37, porra. O pentelho, seu maridão esquece de pagar a conta de luz e na hora de fazer a pedalada da madrugada. Olha o que acontece, vai. Eita, meu, pau, para o maridão. Que que é isso? Puta que é o pariu, cara. É uma das melhores performances que já tiramos nesse programa. Vai pra próxima, eu não tenho a mínima pachorra de comentar mais nada. Vai. vai. Ih, carai. Oxi, mas que jogo que é esse? Flamengo e Botafogo. Bira, como você me responde com essa vontade, assim? Não, você viu que eu tentei fazer bem sem chamar atenção para ficar entre nós, assim, tipo, ah, nem vou mais perguntar, insistir muito, e tal. A informação básica, a base do vídeo, a gente já não tem, que qual jogo era esse? É, imagina o resto. É, então, porque assim, o nome dele, zero. Jefferson. Zero. Jefferson. Jefferson, zero. Jefferson da família zero. Zero, Alberto. Mano, é um jogo do Flamengo, obviamente, é porque aí que fica a dúvida, entendeu? Por exemplo, se é um Flamengo e é meleque, aí porra, aí ia dar parabéns para a torcida do Flamengo, porque, mano, imagina, vem um Botafoguense lá no meio da torcida, torcer para o Flamengão, beleza. Agora, se é um Flamengo e Botafogo, aí é um Botafoguense que foi flagrado cantando os cantos da torcida do Flamengo, é isso? É isso. Foi mais forte que ele, né? Caralho, ele está dando a raça mesmo, já. Ó, mas agora, vendo assim, os primeiros frames do vídeo, eu acho que é contra o Botafogo, sim. Parece, né? Que aqui aparece no cantinho, aqui a resolução para a gente está bem ruim. É o Botafogo. É o Botafogo, né? É, então, jogo do fogão e o nosso querido Jefferson foi pego ali cantando cânticos. Cantando cânticos é foda. A cara do cantor do Terra Samba, né, bicho? O Reinaldo. O Reinaldo do Terra Samba. É o Reinaldo que é policial na Bahia, não quer ver esse vídeo? Não. Um policial, tipo, é até um... Depois de um jogo, o cara está na frente da Fonte Nova, aí o repórter da Globo vai entrevistar ele, aí fala, quem você é? Aí ele começa a cantar. Era o cantor da gangue do Samba, não deu certo, passou no concurso para policial. Tu viu isso? Tu viu? Temos uma coisa em comum, me dá um beijo. O Selinho do Samba, o Selinho do Jogo, o Selinho do Jogo, bicho. Depois do... O que a gente falou do Selinho, o Paulinho não abriu a boca mais. Qualquer coisa que eu falo, vira para mim, Selinho, Selinho, Selinho. É só você dar e acabou, você se livra disso. De novo? Para, para, Chico. Dez anos dessa bosta, aí, Chico. Paulinho, sabe como a gente vai resolver essa treta de vocês aí? No Quem Sou Eu. Eita. Não vamos ter primeira posição, vamos fazer o Quem Sou Eu? Para já. Acho que pode ser eu contra ele, com vocês todos dando bica. Quer acertar, mais foi. É verdade. E quem perder, dá um selinho no outro. Exatamente. Não, sem castigo. E quem ganhar, não precisa dar selinho no outro, só levar. Não. Então sugere um castigo. Picanha, leves. A volta da picanha, The Picanha returns. Homenagem ao crack. Homenagem? Tu não quer um beijo, quer um homenagem. É, homenagem ao crack. Então vai. Vamos lá, Quem Sou Eu? Não é sem sonho, o Sousa Rombado. Eu sempre confundo porque é para cima e para baixo. Já sabe, né? Já acertou. Para cima, errou. Para baixo. Desenho, Zé. Coloque na testa. Prepare-se, vamos lá. Vai. Como para baixo, pula, né? Vixe, mano. É do Familiados. Familiados, Mortícia, isso. Para cima, é para baixo, tá certo. Tem garra, é super herói. Isso, moleque. Pega o Papa Léguas. Puta merda, sei lá. quando você não paga alguém. Coyote. Isso. O amigo do Beavis. Butthead. Isso. Caralho, o cara é... É, o pai, o filho do Mufasa. Simba. É o nome de um pintor que é uma tartaruga ninja. É, Donatello, Michelangelo, Leonardo. Paulinho é o quê? Bumbo. É... Cérebro. O cachorro. O cachorro. Ping Pong. Não. Quase. O cachorro do 101 Dálmatas. Puta merda, Pong, bong. Isso. Isso. Não. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é uma puta, não é do caralho. Robert Vianna, só que do X-Men. É, Professor Xavier. Isso. Foi do bom. Foram oito pontos. Oito pontos para a Nade Gama. Aí se eu ganhar, eu posso escolher em quem eu vou dar o Celina. Isso. Beleza. Olha lá, é um filho da puta. Não. Se for putanilha... Cara, é justo. Não, mas não vai rolar. Não quero castigo, mano. Deixa eu se fuder. Que isso, bicho. Coloque na testa e prepare-se. O cachorro amigo do Mickey. Pluto. Quase. Pateta, pateta. Chupa o cara. É um desenho que um é grandão e o outro é pequenininho e eles dançavam. Dois animais. Dois animais. Os pais só aparecem as pernas. Ah, calma. É, e um fala mu e o outro fala popó. Galinha putadinha. Vai, outro. Vai, corre. Vai, corre. Vai, gordo. É, passa. Eita, passa. É, calma. É, o vilão do Smurf. É. Passa. É, o vilão do Smurf. É, a aventureira. João. Pé de feijão. Não. É governador. Governador João. Governador João. Dória. Dória. Sem o I. Dória. Adora, 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 adora. É, o menino quer o que eu crescer, é o amigo da Sininho que voa, a terra do mundo. Peter Pan. Isso. Vai, vai. Relaxa de novo. É. Tem muito dinheiro, muito dinheiro. Tem muito dinheiro e ele é pequeno. Tipo patinhas. Não. Tem um podrinho, tem um. Riquinho. Isso. É. Vai lá, caralho. Acabou. Não, não. Duas rodadinhas. Duas rodadas. Duas rodadinhas. Duas rodadinhas. Duas rodadinhas. Parabéns. Dória sem o I. Dória. Parabéns. Parabéns mesmo, velho. Muito feliz. Ai, caralho. Segunda rodada, coloque ele na testa. É, bagulativo? Paulinho, eu queria... Sincerinho, para, mano. Calma, toma aí. Mas que é isso, meu? Que é isso, né? É, mano. Pra continuar, pra ser um duelo, eu quero muito contar com a sua honestidade. Então eu queria que você desse as dicas pro Ed Gama. Tá bom. Beleza? Mas não é pra ser cuzão, entendeu? Se a gente achar que ele foi cuzão, a gente faz na terceira rodada. Não, se a gente achar que ele foi cuzão, ele dá um selinho. Preparis. Preparis. É, realeza. Caralho, rei. Duque. Conde. Imperador. Feminino. Rainha. Caralho, bicho. São Paulo. São Paulo. Animal. Bambi. É banda. Porra, banda? YouTube. Skate. Charlie Brown. Boa. Passa, não sei quem é esse. Porra, o senhor Burns. Isso aqui é o senhor Burns. É. Vai. Passa, não sei. De novo esse filho da... Passa, passa. Cuida maluca. É... Monthly. Boa. Passa. Stallone. Cobra. Primeiro nome. Sylvester. Meu, mas... Não, mas... Não é Sylvester. Mas o nome é Sylvester? Não, Sylvester. É, então... Não é Sylvester. Não é Sylvester, hein? Três. Pô, tentei real, mano. Tá, mano. Foi de oito pra onze. Onze. Quem que vai dar dica? Todo mundo, né? Todo mundo. O Ed também vai poder te dar dica. Não é Sylvester, mano. Tem que ser rápido. Então pensou, já é pom. Tem que acertar sete pra empatar. Caso contrário... Já tá indo? Já tá indo? Ixi, carai. Cara, nem sei o que é isso. Passa pra cima. Scooby-Doo. Amigo do Scooby-Doo. Salsicha. Isso. É... A japonesa que luta. Princesa da Disney. Uma guerreira. Chinesa que luta. Chinesa? Da Disney. Não, essa é índia. Ó, sem cabeça. Quem é que é sem cabeça? Mula. Mula. Vai, passa. É dessa pegada. Taz Manny. O Marcelo, o apresentador do CQC. Qual é o sobrenome dele? Taz. É... Um Pai Azul. Blue Man? Blue Father. Do Gargamel. Não sei. Só Gargamel. Do Gargamel. Charmosona. Pinelope. Pinape. Desenho antigasso. Não sei. É o Menino Lobo. Mini Lobo. Mogli. Isso. Sete Anões. Branca de Neve. Isso. Não, não, não. Acabou já. Rápido assim. Rápido. Tá tirando o cara aí. Mano, perdeu, né Paulinho? Acertou só cinco. Não encostou no Ed. Eu fui honesto. Eu dei duas dicas aí que tu acertou pro meu carro. Então Ed, você ganhou, você merece comemorar com o Celinho em alguém. Posso escolher qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Paulinho. Não, não, não. Não, não vai rolar não. Não, não vai rolar não. Vem cá, bicho. Não. Que isso. Mas por que tu não quer dar Celinho em alguma coisa comigo? Não. É com quem? É com Celinho. Você daria Celinho em alguém aqui? Ninguém. Nossa Paulinho. Caralho. Fiquei chatinho. Mas não tem necessidade, cara. Pra que da porra de Celinho, tio? Ô Paulinho, na boa. Lambidinha na orelha. Não, para, mano. Não, é lambidinha na orelha. Mas por que? Eu ganhei a primeira? Vai crescer peso dois. O quentú é peso dois. Lambidinha na orelha. Pode ser? Lambidinha na orelha. Só que assim, ó. Posso? Vai lambidinha. Será que vai estar no chão como dígua foi? Ai, não vai. Caralho. Vai fechar essa porta e sai fora. Vai sentar ali, ó? Então senta aqui, vocês dois. Quem diria? Senta aqui. Então, galera, antes de warrant, Fred mais dez. Eddie Gama, muito obrigado. Vamos pro Eddie Gama. Eu que agradeço. Muito obrigado, galera. Maurinho, muito obrigado pela presença. Todos vocês são obrigados a estar aqui porque são pagos em dia. E agora, pra encerrar. Primeiro, fala o pessoal se inscrevendo no seu canal, Eddie. Isso. Vão lá pro meu canal, eu tô tanto no Caixa e Brothers fazendo UTC toda semana, quanto no meu canal também, Edgama Humor, me siga lá e é nóis, mano. O Instagram? Instagram, arroba Edgama, E-D-G-A-M-A. Fechou, e o implante? Qual que é o Instagram da clínica? Doutor Turco, Lacho. Doutor Turco. Então mesmo, então pra encerrar, aquela lambidinha... Deixa eu limpar aqui primeiro, porque o que tem aqui, dá pra ver daqui, ó. Aquela serinha gostosa. Dá pra ver daqui mesmo. Ué, Ed, mas curte o momento, é um momento especial. Vou só me apoiar aqui, porque vai ficar difícil. Peraí, Paulinho. Não, para, Paulinho. Peraí, Paulinho. A orelha tá aqui, homem. Mas eu tô me segurando, porque eu vou me apoiar como? Você pensa em apoiar? Para de virar, meu irmão. Você quer pegar minha cabela? Eu vou segurar, eu vou dar apoio. Ele não vai rolar um beijo. Eu não vou rolar um beijo, eu não vou deixar. Eu não vou fazer isso, não. Ele não vai. Relaxa, vem aqui. Ó, como eu tô bem chegando aqui, agora eu vou ter que encoachar aqui pela missa a orelha. Ah, vai ficar pior. Peraí. Lá, lá, lá. Tu que filho da puta, mano. Gostinho no Sucrilho. Nossa. Laba-laba dele. Laba-laba. Caralho, ele deu um puta beijão na minha orelha.